A fruteira antes cheia, agora só tem espaço para as frutas da época doadas por vizinhos. Os armários que viviam abarrotados, hoje tem espaço de sobra. E os produtos aqui foram escolhidos a dedo por serem mais baratos. A dona de casa, influenciadora digital, vive a realidade de milhões de brasileiros. Só a base do jeitinho para não fechar o mês no vermelho. Como aqui em casa é só uma renda, só a do meu esposo, eu comprava muita coisa. Eu enchia esses dois armários. Hoje já não dá mais. Hoje eu tenho que priorizar muitas coisas, deixar de comprar muitas coisas, para dar tudo para o mês inteiro certinho. Inclusive a marmita do marido também. Antes comia fora, tinha essa mordomia, agora não mais. Não mais. Eu pego o ticket alimentação dele, compro os alimentos. Faço as marmitas dele, que fica bem mais em conta. E ele sabe o que está comendo, o que é muito melhor. As marmitinhas, inclusive, olha só, estão aqui todas organizadas. Porque antes ele comia fora, né? Ele comia fora. Ele gastava em torno de uns 27 a 28 reais no restaurante. O que mais que você consegue fazer para economizar no fim do mês? Olha, o café que ele tomava na padaria, como eu faço pão e bolo aqui em casa, eu mando na marmita. Eu mando para ele, às vezes tem alguma fruta na oferta, assim, uma maçã, uma laranja, eu corto, mando para ele também. E a Tati precisou fazer várias adaptações para dar conta, né? É tudo tão caro, inclusive o café da manhã da padaria foi cortado, agora ela faz o próprio café da manhã em casa. Aqui é biscoitinho frito com polvilho e também arroz que sobrou de uma refeição, né Tati? Vai se adaptando aí, como é que é? Esse bolinho eu misturei polvilho, arroz cozido, queijo ralado, amassei ovo, um café da manhã maravilhoso, também uso muito cuscuz que está em conta, tapioca que está em conta, polvilho está super em conta, dá para fazer muita coisa. O biscoitinho está uma delícia que eu já provei. Agora aqui na pia tem mais uma quantidade de alimentos, conta para a gente essa linguiça aqui. Essa linguiça eu fiz ela no almoço de ontem e hoje eu vou usar para fazer o lanche de hoje à noite. Que lanche que vai ser? Eu vou picar ela, eu vou colocar cebola, tomate e vou fazer uma massa, colocar ela como recheio para fazer tipo um pãozinho para o meu povo lanchar, porque sexta e sábado é dia de lanche, então eu faço isso. Aqui também tem um pote com uma espécie de caldo, o que que é? Isso, isso aqui eu fiz um molho de frango com tomate, como eu fiz bastante molho, eu guardei esse molho aqui para fazer uma torta, ou para fazer outro frango de molho, ou para fazer um arroz com frango. E aqui, olha só, a gente está vendo uma grande quantidade de ovos, tenho certeza que isso aqui passou a fazer parte do cardápio de muita gente, né Tati? Isso aqui, isso aqui aqui em casa eu chamo de bife com casca, porque às vezes o marido liga e fala, nega, o que que temos para jantar hoje? Eu falo, tem bife com casca, abobrinha, arroz e feijão. E ele, nossa, adoro bife com casca. Está na refeição quase que diária. Diariamente, tanto no almoço, jantar ou no café da manhã. Que está mais em conta também. Bem mais em conta. Agora uma outra dica que eu achei legal é essa dos pacotinhos, né? Mudou também esse hábito na feira. É, lá na feira não tem como mais você comprar e pesar na balança, né? Eu compro naquelas banquinhas que tem os pacotes a um real. E é coisa muito boa. Sabendo escolher, você compra muita coisa boa. Agora eu estou vendo aqui na sua geladeira, vamos voltar aqui, que não tem carne vermelha. Não, não. É frango, carne de porco, ovo e salsicha. De vez em quando uma linguiçinha? De vez em quando uma linguiçinha quando está na promoção. Que se a dona de casa souber pegando as promoções no supermercado durante a semana, dá para fazer uma ótima economia. E a família se adaptou, o pessoal ainda reclama porque tem a filha? Não, eu acho que a dona de casa, ela é o ministro da economia da casa dela. Ela pode tentar fazer e refazer o que a família come e falar, gente, é o que tem. Vamos agradecer e vamos comer o que tem, porque tem muita gente passando fome. Então, enquanto a família tem o que comer, eu acho que deveria agradecer pelo que tem para comer. E torcer para as coisas melhorarem igual. Exatamente, é o que eu faço aqui em casa. Graças a Deus, tudo que eu faço, todo mundo come, todo mundo adora. Minha filha, tudo que eu faço, ela gosta. Meu marido também gosta de tudo. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, agradecendo e vamos embora.